Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade de Pokémon Filme Segredos da Selva ganhar uma continuação. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu o longa de animação, que é o 23º filme da franquia, que faz parte do universo de Pokémon, veio me perguntar se existe alguma possibilidade de Segredos da Selva ganhar uma continuação. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre animes, e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix e as produtoras responsáveis pelo filme ainda não confirmaram se o anime ganhará ou não uma sequência. Porém, mesmo que Segredos da Selva não ganhe uma sequência direta, eu tenho certeza absoluta que Pokémon ganhará novos longas de animação. Até porque os filmes já são uma tradição da franquia. Então é isso, a princípio não se tem nenhuma informação se Pokémon Filme Segredos da Selva 2 irá acontecer, mas é muito, mas muito provável que o universo do anime ainda terá muitos, mas muitos outros filmes. E você, já assistiu Pokémon Filme Segredos da Selva, gostou do que viu e estará torcida para o filme ganhar uma sequência? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!